Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Então vamos lá, 15º colocado, obrigação ganhar, mas é mais difícil que a gente imagina. Goleiro do Nacional, Gilgin, da Costa, Mexer, Claudemir, Marçal, Moreno, Skolnik, Heveson, Edgar, Candeias, M. Rondon. Joy Sport tem Marcelo, Bola Russo, Xandão, Arias, Joãozinho, Fito, Rinaldo, João Mário, Labiadi, Gefren, Cristiano Ronaldo e Van Wolfswinkel. Jogando fora de casa, hein? Vamos lá. Tem que ganhar. Só quero manter a 5ª posição e chegar lá na frente, perto do líder, né? E aqui tem Cristiano Ronaldo, né, pessoal? Os jogadores mais decisivos do mundo. Outro que eu achava muito decisivo é o Ronaldo. Acho que é o nome, né? Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho. São tudo decisivos, né? Ou R, né? De Romário também. Rivaldo. Rivaldo jogava muita bola também, cê é maluco. Nossa, que drible do Cristiano Ronaldo. Vamos lá, gajo! Vamos lá, gajo! Ah, velho, o cara tomou, mano. Empolguei também. Eu devia ter cortado pro lado, né? Ou tocado a bola. Sim, pessoal, às vezes eu sou meio fominha, mas também os caras não perdem uns gols feitos, cê quer que faça o quê? Ó! Tocou errado. Tocou errado de novo, mano? Esse Mejero, eu pensei que era aquele lá que era do Milan, mas não é ele, não. Podia ser começo de carreira ele, né? Puta, merda, hein? Vixi! Ó o cara. Ó o cara saindo na cara do gol. Nossa, velho, quase o goleiro entregou a rapadura pro zagueiro fazer gol contra, velho. Eu fingi que eu nem vi isso, mano. Vixi, ó os caras chegando. Fala sério, hein? Não dava pra ter feito melhor? Aqui, ó. Vamo lá. Fez o passe por entre os zagueiros. Agora a cozinha tá legal. Vamo lá. Claudemir. Aqui, ó. Vamo lá, gajo. Nossa, velho. O cara pegou ainda, mano. Só goleiro mentiroso hoje, hein? Cê é maluco. Como o cara pegou essa bola, velho? Foi na gaveta. Ó, foi pro gajo. Eita, lixão. Marçal. Marçal. Tomou aqui, ó. Ó. Ó o gajo pedindo. Põe aqui, ó. Tá lá, gol. Xiu! Cristiano Ronaldo é o seu nome. O cara é um monstro, mano. Mais um dele. Que jogadaça, hein? Ó. Ele tá falando moleque porque eu tenho 15 anos, tá, pessoal? Ó. Golaço. Beleza. Mexi bem no Cristiano Ronaldo, hein? Tá vendo como dá certo? 1x0. Tá jogando muito o Cristiano Ronaldo hoje, mano. Vamos lá. Sai em cima, sai em cima. Ixi, esse rondão é largo, hein? Tem que tomar cuidado com esse cara. Acho que é boliviano, se eu não me engano, esse cara aí. É largo, viu? Vamos lá. Aqui, ó. Calma, Silvio Luiz. Calma. Muita calma nessa hora. Eu tranquilo que vai sair outro gol do gajo do capô. Se não for do gajo, é de esporte. Nossa, velho. O cara perdeu, velho. Gol. Mas perdi a bola. Hum, Natal do Candeias. Tomou, vamos, 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 vamos. Toma, 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 vai. Vamos lá. Aqui, ó. Gajo pedintinho da bola, ó. Uma bola não está chegando lá na frente e o cara reconfocou... Nossa, que passe horrível, hein? E alguma coisa e não faz nenhuma coisa nem a outra. Hum, tu, zagueiro. Ô, Malandro, que passe vizinho sem vergonha, hein? Rinaldo. Manda essa bola pra longe, cidadão. Mais um dele. Cristiano Ronaldo, velho. Monstro. O gajo. Mexi bem mesmo nele, hein? Dois golaços, velho. Ó. Que tapa na bola, hein? 2x0. Vamos lá. Cristiano Ronaldo mostrando o que é o Cristiano Ronaldo, hein? Decisivo, né? O cara mais decisivo do mundo. Agora sim que ele está começando a ficar bom, pessoal. Tua, goleira. Vamos lá. Carregando o esporte nas costas. Até com dor aqui nas costas hoje, pessoal. Aqui, ó. Nossa, que entrada, velho. Nossa, o cara me joga a bola quando eu estou deitado. É muito burro, velho. O que é que faz o carrinho? Eu não lembro. Se tiver aqui, qual que é? Eu acho que é. Deixa eu ver. É o... Tá, já descobri. Quase eu roubei. Tua, goleira. Tira. Nossa, que pingue-pongue, velho. Acabou. Ganhamos. Graças ao gajo, hein? O cara é monstro mesmo. 15 aninhos. Carregando o time nas costas. Treinador tem que dar aumento pra mim. Aí, ó. Quem tá colocado? Outra coisa que eu recomendo pra vocês no começo da série aqui, pessoal. Conforme você for farmando dinheiro, o que que você faz? Investe em contratar um... Como que chama? Deixa eu ver aqui o nome. Desculpa aí. É um empresário. Por quê? Quanto pior o empresário, pior serão suas propostas, né? Então, deixa eu refazer aqui. Edita aí, Rafael. Quanto melhor for o empresário, melhores serão suas propostas, os times melhores. Quanto pior esse daqui, ó. Vão vir as piores negociações. No caso aqui, ó. Habilidade de negociação, contatos, habilidade de gerenciamento, apoio ao jogador, habilidade de apresentação. Tá vendo que é tudo pouco? Agora, se você catar o último aqui, ó. Esse aqui, ó. São os melhores, ó. Francês. E esse aqui da Inglaterra. O inglês. Eu recomendo, né? Que eu... Eu não acho que ainda vai dar esse aqui. Talvez os dos Estados Unidos. Estados Unidos, acho que... Eu acho que eu vou farmar mais um pouco, pessoal. Porque aí eu já consigo mais uma grana. E aí já pego um... Um empresário melhor, né? Então, vamos lá. O Schalke 04 deve ser partida treina. Eu não vou jogar. Tá, o técnico não me escalou, ó. Dez gols já, hein, pessoal. Tô começando a ficar bom, hein. Vamos lá, então. É o México mesmo que eu vou enfrentar? Vamos ver. É isso mesmo. Portugal e México. Mais um amistoso aí. Quero ver se eu vou segurar o gajo. Beleza, vamos lá. Amistoso eu jogo por quê, pessoal? Porque eu tô farmando meu jogador, tá? Então, é necessário no começo da carreira. Tchau. 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 Obrigado.